Cause you know that baby, I I'm your biggest fan, I follow your interests You are me No, I, 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 say Baby, that's your one Netminão, Flamengo é seleção Elenco fabuloso, da base é o capitão Pra bater de frente, tem que ter disposição Os antes choram, respeita a maior nação Vai, 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 vai Ser Flamengo é muito bom Vai, 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 vai Ser Flamengo é muito bom Vai, 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 vai Ser Flamengo é muito bom Vai, 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 vai Esse Flamengo é muito bom Vai, 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 vai Esse Flamengo é muito bom Né time não, Flamengo é seleção Elenco fabuloso, da base ao capitão Pra bater de frente, tem que ter disposição Os antichorros, respeita a maior nação Vai, 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 vai Ser Flamengo é muito bom Vai, 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 vai Ser Flamengo é muito bom Mas não tem um rap Vai, 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 vai Esse Flamengo é muito bom Vai, 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 vai Esse Flamengo é muito bom I'll follow your interest You love me Love my, love my